Olá pessoal, neste vídeo eu pretendo mostrar o uso do Arduino para monitorar as rotações por minuto de um ventilador desses comumente utilizado em CPU de computador. Aqui tem um cooler desmontado, eu desmontei só para apresentar as peças e mostrar o que eu entendi sobre esse tipo de dispositivo. Aqui tem ele em outra versão, o mesmo princípio, funcionando aqui com o Arduino. Neste caso aqui é um Arduino, mas o mesmo exercício pode ser aplicado em um Arduino Uno. Você nota que o cooler está sendo alimentado por uma bateria de 12 volts. Esse tipo de cooler que eu estou apresentando hoje, ele sempre tem três fios. Dois alimentam o ventilador com a tensão de 12 volts. E tem um terceiro fio que normalmente é de cor amarela, esse aqui é azul, que ele manda um pulso para cada rotação, ou dois ou três, quatro pulsos para cada rotação dependendo do fabricante do cooler. Bem, essa parte aí de quantos pulsos está sendo gerado por rotação vai depender do fabricante e é um recurso que eu utilizei assim no achômetro, vamos dizer assim. Mas com base na informação do fabricante dá para deixar compatível o programa com o que é dito pelo fabricante. Então, vai ficar um pouco difuso essa parte, mas eu vou explicar mais na frente como a gente pode contornar esse problema. Temos aqui o sistema funcionando, contando o número de rotações e informando ali pelo serial monitor do ambiente de desenvolvimento do Arduino. O fonte, ele está comentado e tem uma versão do mesmo programa sem comentário, só para ficar mais reduzido. Bem, aqui está a implementação física do monitor do cooler. Estou usando um regulador de tensão, saindo com 11.2 volts, mas poderia estar usando a bateria direto no cooler, já que ele suporta tensão de 12 volts, ele foi feito para suportar. O interessante dele é que ele também trabalha com menos. O único componente que eu utilizo nesse projeto é um resistor de 10K, cuja função é utilizar uma técnica conhecida como pull-up. Essa técnica, ela visa tornar compatível a saída, o sinal gerado pelo cooler, que é um sinal baixo, uma tensão bem baixa, com a entrada que eu estou utilizando para captar esses pulsos. Para tanto, eu utilizo o próprio Arduino, uma tensão de 5 volts em um lado da resistência, do outro lado também sairá 5 volts, mas com uma corrente muito baixa em função da alta impedância do resistor. Assim, qualquer consumo de energia, qualquer variação desse sinal, essa tensão vai cair próximo de zero. E isso vai fazer com que eu conte realmente esses pulsos de uma forma mais fácil. Bom, vamos apresentar agora o comportamento do sinal gerado pelo cooler no osciloscópio. Observe aqui que eu estou conectando o cooler a uma bateria, fonte de regular, tensão, da mesma forma que estava no Arduino. E ali está sendo monitorado o sinal que está saindo nesse fio amarelo. Observe que o sinal é bastante espúrio. Assim, você observa pelo sinal que há picos, pulsos sendo gerados. E agora eu estou utilizando aquela técnica que eu falei, pull-up, só que usando uma tensão de 12 volts no lugar de 5 volts lá no Arduino. O objetivo aqui é tornar aquele sinal que estava espúrio, tanto em um nível desejado, aqui será 12 volts, mas lá tem que ser 5 volts. Ok? E o sinal ser mais regular, mais quadrado, mais fácil de ser tratado pela nossa aplicação. Então, observe aí o resistor de 10K. No outro lado do resistor sai também uma tensão ali próxima de 12 volts. Só que com a corrente muito pequena, de tal forma que qualquer variação do pulso do cooler, o nível do sinal cai para próximo de zero. Quando há um pulso um pouquinho maior, o nível de sinal eleva para perto de 12 volts. Lembrando que aqui é só para ilustrar a ideia do pull-up com 12 volts. Mas no Arduino a gente vai usar a fonte do Arduino de 5 volts para alimentar o pino 2, que é o nosso pino onde a gente capta esse sinal e trata e conta a quantidade de pulso que está sendo gerada pelo cooler. Uma outra característica importante aqui é observar a frequência desse sinal, que está ali por volta de 163 hertz. Isso pode nos dar uma informação importante. Vou ligar o outro cooler e vamos analisar isso também. Aqui tem o outro cooler funcionando. Mesma configuração. Ali o mesmo sinal, muito parecido. E uma frequência ali um pouco menor, na faixa de 124 hertz. Bom, por fim, apresento aqui o mesmo sistema funcionando com o cooler diferente. E o mesmo programa lá que vou apresentar mais em seguida para encerrar esse vídeo. O importante aqui é fazer as conexões corretas para esse sistema funcionar. É selecionar um resistor de 10K. Aqui está um pouco maior, está 12K, mas não tem problema. Não é tão crítico assim. Mas é importante. O Arduino, o ARM, eles recomendam ali tensões... Desculpe, resistores de 10K para usar essa técnica de pull up. Ok? Eu vou começar apresentando o programa em Arduino. Uma das coisas interessantes é que neste programa, que é bem pequeno, bem simples, eu apresento também a ideia de interrupções. Que nada mais é do que a cada evento que ocorre, no nosso caso aqui no pino 2 do Arduino, a cada pulso que ocorre lá, o fluxo de execução do programa é desviado e uma função que a gente, que é desenvolvida pelo usuário, no caso por mim, é executada. Ou seja, a cada evento que ocorre lá, um pulso de 5 volts chegou lá, o sistema, o Arduino, ele para a execução do que ele está fazendo naquele momento e vai executar aquela função. Isso é interessante para lidar com eventos assíncronos, né? A gente não tem como prever quando algum determinado evento vai ocorrer, mas gostaríamos de tratar este evento quando ele ocorrer, né? Então, este programa é bem pequeno, é muito simples, né? E vamos aqui comentar, aqui são as variáveis, uma vai contar o número de pulsos que eu estou recebendo, a outra vai armazenar as rotações por minuto, né? Aqui, esta variável FunHallSensor indica que tipo de cooler a gente está usando, né? Isso é uma questão ainda difusa, eu não vou deixar isso muito claro, infelizmente, aqui nesse vídeo, porque também tenho muitas dúvidas, não consegui destrinchar isso muito bem. Eu vou pelas especificações do fabricante, vejo quantas rotações o cooler provê por minuto e tento ajustar esse valor pelo que o fabricante informa. Bem, aqui é a função de inicialização, de início, né? Quando o sistema inicia, o Arduino, ele executa isso. Então, eu estou aqui dizendo que o pino 2, ele é um pino de entrada, né? E estou só declarando aqui a porta serial, porque nós vamos monitorar o resultado do programa via o monitor do próprio ambiente de desenvolvimento do Arduino. E aqui eu estou, aqui é a parte importante, eu estou conectando uma função de usuário, uma função que eu desenvolvi, que vai tratar uma interrupção, ou seja, toda vez que ocorrer um evento, no nosso caso, um nível de tensão, um pulso em uma porta, em uma entrada, em um pino, essa função countTurns, ela vai ser executada. Então, aqui está a minha função, countTurns, que deve ser executada a cada evento, a cada interrupção, né? Nada mais é do que contar a quantidade, incrementar, na realidade, a variável pulso, que deve começar com o valor zero, que nós vamos ver mais adiante. A função aqui é showRPM, nada mais faz do que mostrar no nosso monitor de serial o valor da variável RPM. Está aqui só para ilustração. Obviamente, esse showRPM pode ser substituído para apresentar em um display de cristal líquido, aqueles Nokia, aqueles displays do Nokia, que são acessórios aí para o Arduino. E aqui é a função principal, também muito curta. Como é que eu começo? É zerando a variável countPulls, né? Desabilito, aliás, habilito as interrupções, né? O Arduino, ele passa a se comportar, a monitorar se tem alguma interrupção para ser atendida e ser executada. Então, está habilitado. Neste momento, eu aguardo um segundo, ou seja, eu quero ver o que vai acontecer durante um segundo. Se durante um segundo houver uma interrupção, ou seja, um pulso lá no pino 2 ocorrer, a função count vai ser executada. E note que o loop vai estar parado durante um segundo. Uma vez alcançado esse um segundo, o fluxo continua, eu desabilito a interrupção, ou seja, neste momento o Arduino não responde a nenhum pulso, né? E eu faço um cálculo simples, porque em um segundo houve vários pulsos, né? Em tese houve vários pulsos e que esses pulsos foram contados aqui, incrementados. A variável estava zero e eles foram contados nesse intervalo, nesse delay aqui de um segundo. Então, eu conto a quantidade de pulsos, divido por este fator que eu coloquei aqui de 4, que é o fator que significa que a cada rotação do ventilador, ele gerou 4 pulsos. Isso, mais uma vez, só lembrando, vai depender de como o ventilador foi desenvolvido, né? Para cada rotação ele conta 4 vezes. Isso é uma coisa que depende muito do fabricante, que eu acho que a gente também não precisa saber em detalhes, já que esse não é o objetivo, é só saber quantas rotações o ventilador faz por minuto e essa informação a gente tem pelo fabricante e tentar ajustar esse valor para corresponder ao que o fabricante diz. Então, eu coloco esse ajuste aqui e multiplico por 60 para saber quanto isso ocorre por minuto no lugar de segundo, né? E aí, simplesmente mostro o resultado que está aqui, né? É apresentado no monitor serial do próprio IDE, do Arduino. Para acessar esse monitor, basta vir aqui no menu serial monitor e ele apresenta lá a quantidade de rotações por minuto que o ventilador está rodando. Bom, agora vamos para a parte eletrônica. Aqui está o esquema elétrico deste projeto. Considere esta área aqui como se fosse o cooler, já que eu não encontrei nenhuma lista, nenhum componente nessa lista de componentes deste software, o Fritzin, que é um software livre que existe versões para o Mac, Linux e Windows. É bastante simples, eu estou usando essa característica dele, essa função dele de desenhar esquema. Então, ele já tem o Arduino, eu trouxe o Arduino para cá, coloquei esse resistor de 10K, que é aquele nosso resistor para fazer pull-up. E aqui eu estou ligando, o resistor está ligado aos 5 volts, na saída de 5 volts do Arduino. O outro lado do resistor está ligado ao gerador de pulso, aquele fiozinho amarelo ou azul que sai do cooler. E entra no pino 2, que é o pino onde a gente monitora, onde nós monitoramos os eventos, os pulsos que estão chegando do cooler. Então, só recapitulando, isso aqui foi uma adaptação para representar o cooler, que é o motor, o motor DC, mais o sensor que gera o pulso para a nossa aplicação. O esquema é bem simples, é isso que você está vendo. Tudo está armazenado no GitHub, um repositório, que você pode baixar e adaptar e fazer qualquer ajuste, se necessário. Esse projeto está armazenado neste repositório aqui, que pode ser acessado via este link. Aqui estão todos os arquivos que eu desenvolvi, algumas fotos do projeto Arduino, da implementação. O esquema é lá naquele programa Flitzing, que é livre, que eu apresentei no começo do vídeo. O mesmo esquema no formato de fotografia. E para baixar os fontes, tudo que está aqui neste repositório, basta clicar aqui em download.zip. Bem, obrigado por assistir este vídeo. Se vocês gostaram, cheque aí no YouTube e também se inscreva neste canal. e eventualmente eu irei postar outros vídeos sobre os mesmos temas e sobre as atividades aí do meu hobby. Até a próxima!